As ferramentas do pastor Pastor, um sábio construtor Temos a consciência de que o dia do pastor deve ser comemorado todos os dias A função, o trabalho de pastor deve ser valorizado a cada instante Pois ser pastor é viver a sua vida em função de outras vidas E além desta nobre e árdua tarefa de pastorear Nosso pastor tem se mostrado um grande Neemias Onde com o auxílio da igreja tem reconstruído a cada dia um novo templo de adoração E assim como Neemias teve as suas dificuldades Opositores, ajudadores e intercessores Aí está nosso querido pastor, um Neemias neste tempo E para ser um construtor, além de todo conhecimento e força É necessário ter equipamentos específicos Que são indispensáveis para trabalhar Neste momento, cada criança entrará com os equipamentos de segurança necessários Para que o pastor esteja engajado nesta grande obra A pessoa que estiver narrando poderá explicar para que serve cada equipamento E a criança vestirá o pastor No final, o pastor estará preparado para a grande obra Então começaremos pelas roupas de proteção do construtor A luva significa força e resistência para trabalhar Pastor, que Deus continue usando suas abençoadas mãos Sabemos que árdua é a obra Vista suas luvas porque temos visto Como o Senhor pega pesado no batente E precisa de resistência para continuar essa obra Estamos juntos com o Senhor E há muito trabalho pela frente Proteção para os ouvidos Ouvir somente a voz de Deus E não palavras de desânimo Que seus ouvidos estejam sempre protegidos por Deus Para que o Senhor não ouça Palavras contrárias De desânimo Mentiras E tantas outras coisas que pessoas usadas por Satanás Vêm nos falar Pastor Dê ouvidos somente a voz de Deus Se Ele te mandou ir Estamos com o Senhor Não olhe para trás Não olhe para os lados Siga em frente Porque Deus é contigo Proteção para os olhos Olhar somente para Cristo O grande e sábio pastor E construtor Pastor Não se esqueça dos óculos Porque uma das primeiras coisas Que Satanás tentará É te cegar E como poderemos erguer Esses muros Se o Senhor estiver cego Então esteja sempre com seus óculos espirituais E continue nos guiando Continue enxergando aquilo que Deus está te mostrando Colete Direcionamento Envolvimento E proteção do Espírito Santo O nosso pastor É o primeiro a vestir a camisa E como líder Ele é o primeiro a dar direcionamento É por causa do seu exemplo Que nós também vestimos a nossa camisa Com seu colete de sinalização Até no escuro Todos saberão Que o Senhor estará envolvido Nesta grande obra A obra do Senhor O cinto Proteção Nesta obra Não se esqueça De estar sempre com seu cinto Pastor O cinto de proteção Pois haverá momentos Em que o Senhor Precisará subir Em lugares bem altos No entanto Pastor Não precisa se preocupar Pois a palavra de Deus Diz Que o Senhor Enviará anjos E estará ao nosso redor Para nos guardar O Senhor Estará sempre guardado Por Deus Bota Onde colocar os vossos pés Abençoado será Pastor Que Deus continue abençoando Onde quer que o Senhor Pisares Com os pés protegidos E guardados Andando em obediência Assim como Neemias O Senhor caminhará Por lugares difíceis Passará por momentos árduos E chegará vitorioso Em qualquer lugar Vitorioso em Cristo Jesus Capacete Proteger a mente De todos os pensamentos Palavras contrárias E contra toda seta Que Deus continue Guardando sua mente De todo pensamento Contrário Do desânimo Da insegurança E até do medo De não conseguir Deus é contigo Pastor Que seus pensamentos Estejam sempre voltados Para Cristo Depois De vestir o pastor Com cada peça De proteção Agora Iremos trazer As ferramentas Certas De que o pastor Precisa Para trabalhar Nesta grande obra Martelo Simboliza a Bíblia O martelo serve Para pregar Prender Fixar E o pastor Tem pregado Fixado A palavra de Deus Com muito amor E sabedoria Ensinando-nos A amar E praticar As escrituras Com excelência A demonstrarmos Cristo Através De nossas vidas E a viver O cristianismo A cada momento Lixa Espírito Santo A função Da lixa É tirar As imperfeições Deixar Tudo plano Para que fique Agradável Aos olhos De quem vê E o pastor É quem limpa As ovelhas Ele tira os carrapichos E outros parasitas Que possam estar Agarrados No pelo Das ovelhas Nosso pastor Também Através Do Espírito Santo Tem cuidado De nós E nos moldando Com amor E com muito carinho Pá É uma ferramenta Muito necessária Em uma obra Pois ela é quem Vai nos auxiliar Na retirada De entulhos E mais do que isso Nos auxilia A nivelar Outros lugares Que precisam Ser nivelados Como é difícil Trabalhar com a pá Não é? Pois exige Muito esforço físico Ou seja É muito cansativo O nosso pastor Não tem medido esforços Tem se prontificado Fisicamente Para esta grande obra E assim também Seu pastoreio Retira daqui Coloca ali Separa um tanto ali Assim vai Com sabedoria E muita exaustão Ele vai organizando Nivelando A tão boa obra Em nossa igreja Enxada Sabemos que a enxada Serve para capinar Limpar o terreno E muitas vezes Nosso pastor Tem se mostrado Um excelente capinador Limpando o terreno Dos nossos corações Para plantar Uma boa semente Carrinho de mão Para que serve Um carrinho de mão? Para tirar Entulhos Certo? Sim Ele tem sim Essa utilidade Mas também Tem outras utilidades Como Trazer materiais Para serem utilizados Nesta grande obra Neste momento Vai entrar um carrinho Cheio de pedras E tijolos Nos tijolos Devem estar Escrito Palavras Como Oração Amor Aosadia Fé Coragem Que é tudo Que o pastor Traz De sua casa De sua vida Tem trazido Para a igreja Tem trazido Para as nossas vidas A oração Amor Aosadia Fé Coragem Para prosseguir Então todas as qualidades Tudo que o pastor Tem Oferecido Nesta grande obra Vamos colocar escrito Nos tijolos Desse carrinho Estes materiais O amor A fé A dedicação Ele traz Muitas das vezes Até de sua casa Traz para a nossa igreja Para nossas vidas Também E o nosso pastor Presidente Não está sozinho Nesta empreitada Deus o tem presenteado Com outros Construtores Para fortalecer Enriquecer E ajudar Nesta grande obra Vamos convidar Outros pastores Para estar ao lado Do nosso pastor Presidente Então entregue Um tijolo Para cada um deles Em cada tijolo Deve estar escrito O nome de cada pastor Porque estes pastores Têm auxiliado O pastor presidente De muitas maneiras Mas as principais maneiras Têm sido A oração O jejum A ajuda E a contribuição Parabéns Aos nossos queridos pastores Deus tem levantado Estes homens Como pastores Construtores Os grandes nemias Desta geração Totalmente compromissados Com a obra Do Senhor Por isso Nós estamos aqui Hoje Para homenageá-los Neste dia Tão especial E para isso Queremos convidar O departamento infantil Para que juntos Possamos Adorar Exaltar E engrandecer O nome do Senhor Pela vida De cada pastor Aqui presente Ele é Seu parado E o título Do Senhor Seu amo Esse moço Ele é O meu pastor Então Seu paro O final O meu pastor Ele é O meu pastor Ele é O meu pastor O que é isso?